Olá pessoal, eu mudei o projeto que aquele motor estava de lado, aí a minha ideia é fazer esse sistema aqui agora, já modifiquei aqui, era o triciclo que passou para quadriciclo aí eu achei melhor adaptar esse motor a diesel aqui 10 hp e fazer esse tipo de roçadeira e vou tentar ver se funcionou ele nesse esquema aqui, vou levar no torneiro para ele fazer o furo ali e vamos ver que que vai dando aí, vamos aos poucos vamos ver que que vai saindo para ver se eu consigo roçar uns terrenos aí, esse eixo estava para cá, esse eixo estava aqui do lado aqui, aí eu mudei para esse lado aqui, ideia de um amigo meu, o Italevo também está me ajudando aí, e bora ver aí que que a gente faz aí, aí eu vou levar no torneiro para pôr um rolamento aqui dentro, colocar o rolamento aqui dentro que encaixa nesse eixo aqui também que é essa luva e fazer o encaixe daqui e fazer o aqui também no eixo aqui do motor, e aí está saindo aos poucos vai saindo, qualquer novidade eu vou postando aí, chuva aqui que cai direto, o motorzinho está ligando bem, vou ter ligar o motor aqui para vocês verem, isso aqui eu vou fazer de jeito que eu consigo colocar e tirar, o motorzinho está funcionando bem também uma mão só, está ruim e aí e aí e aí